Comissário Federal, direito de desenvolvedor no web, autógrafo, computador, nadador de final de semana e sou pai da Gabi, que é a minha filha de 13 anos. Bem, sobre o que é a palestra, você vai, todo mundo pode pensar que a gente vai falar sobre criar um ambiente virtual de aprendizagem com o WordPress. Não é bem isso que a gente vai falar aqui. A gente pode falar sobre isso, é um tema até interessante. Você pode criar o WordPress com um EAD, um sistema de educação de ensino à distância, mas não é isso que a gente vai falar. Então, os plugins, o Sensei, o Lifter, o MS, o LearnDash, que são plugins, componentes que podem ser customizados ao ambiente WordPress para essa função de criar um ABA, um WordPress. Falou? Então, mas a minha ideia aqui é de apresentar o WordPress como um objeto virtual de aprendizagem em si. O próprio sistema de reconhecer o potencial didático dele no ensino da programação, no ensino de funcionamento da internet como um todo, no ensino da programação web. E por que eu cheguei a essa conclusão? Eu venho de uma área bem diferente de tecnologia e aí eu me deparei justamente com uma situação em que eu saia da história e chegava na TI e não entendia nada de computação, não entendia nada de computador. E conheci o WordPress nesse processo. E aí, depois de trabalhar com o WordPress, aprender a usar o WordPress, e reconhecendo a importância do WordPress hoje na internet, como todo mundo já falou aqui, um terço da internet hoje é o WordPress, e eu me fiz a pergunta, bem, se o WordPress ajuda centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas a produzirem conteúdo para a internet de maneira facilitada, ele poderia também ensinar as pessoas a dar um passo mais além. Ou seja, é, na verdade, um questionamento, é uma provocação para a própria plataforma em si, a comunidade do WordPress em si, né? Será que a gente, aproveitando toda essa audiência, não poderia, né, para o nosso usuário ensinar um pouquinho mais para ele? E o próprio ambiente, pelo que eu pude reconhecer, né, facilita esse tipo de aprendizagem. Bem, esse aí era o que eu tinha falado, né, o área da ciência dos humanos, acabei indo para a ciência da computação, então eu lhe dava com outro tipo de código, né, ali não. Na minha esquerda aqui, tem um livro do século, início do século XIX, era o meu material de estudo, material de trabalho, é um livro de cisas de bem de raiz, um imposto da época, né, e isso aqui agora é uma tela aí do Sublime, que a gente está trabalhando, então eram coisas bem diferentes, e é justamente essa, a ideia de aproveitar um pouco da minha experiência, um cara que não sabia nada de computação, como que se adentrou nesse universo, e o quanto que o WordPress foi importante, né, é para eu, enfim, galgar esse novo caminho. Bem, e aí, claro, se as pessoas souberam um pouquinho a mais sobre o funcionamento da internet, né, e essa linguagem de programação, elas poderiam contribuir ainda mais na construção e evolução dessa rede que é a internet. Então, essa é a ideia. Se o WordPress, como uma maior plataforma de web hoje no mundo, ela, de fato, poderia também ampliar ainda mais o seu potencial, né, na atuação das pessoas, dos usuários, né, na construção dessa internet, dessa rede livre. E por que a programação web é tão importante? Essa é a pergunta. Eu acredito que todo mundo aqui tem celular, todo mundo está conectado, né, as relações hoje com o mundo são mediados pelo celular, ou seja, está presente no nosso dia a dia. As tecnologias web estão presentes no nosso dia a dia, né, o tempo todo. E isso faz parte do nosso mundo, né. Então, entender um pouquinho sobre programação web, é entender um pouquinho, talvez, sobre o nosso mundo. Claro, você não precisa ser um expert em programação web, mas entender o mecanismo, as engrenagens da internet, talvez se ajude a compreender melhor esse mundo que você está circulando aqui hoje, e que está presente o tempo todo na sua vida. Então, como eu falei pra vocês, né, as tecnologias web estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Esse foi um dado que o IBGE divulgou no mês passado, não, fevereiro, né, desse ano, e no ano de 2016, 116 bilhões de pessoas, né, estão conectadas à internet, e isso é mais da metade da população do nosso Brasil, acima de 10 anos. Ou seja, isso é uma coisa, esse é o nosso mundo, é o mundo do brasileiro hoje. Tem um cara que também é entusiasta dessa ideia, né, de levar a educação, a programação, né, como uma nova forma de educação pro mundo, pras escolas, que é um iraniano chamado Ali Pardubi, dessa ONG, né, depois de Org, e ele diz que saber programar vai se transformar no novo ler e escrever. Quem não souber código terá mais dificuldade para entender o mundo. E como a educação tem como seu principal objetivo a compreensão do mundo, e como, né, a gente já percebeu que a tecnologia web está presente no nosso dia a dia, então entender um pouco sobre isso é entender também o mundo. Tá bom. E como é que eu faço pra aprender a programar com o WordPress? Vamos lá. Missão de casa. Crie um website no WordPress. Acho que nada melhor do que ter uma situação real, né, de aprendizagem, se desafie, né, e se permita, né, a vencer esse desafio criando o seu website. Né, então saber e ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Se você é uma fase de um educador, né, o Paulo Freire, ou seja, nada melhor do que uma situação real pra você desenvolver o seu potencial e desenvolver a aprendizagem diante de um problema real na tua vida. Então, como é que você faz isso? Bem, isso é uma coisa bem simples, de não é tão difícil, hoje você vai encontrar uma série de material, tutoriais, vídeos na internet sobre como fazer isso, né, tem serviços de hospedagem que já entregam o ambiente pronto pra você, né, Então, se você se propor a resolver esse problema, esse desafio de colocar o teu site no ar, e aqui eu não tô falando nem de, ah, baixar uma versão lá do LAMP, do XAMP, do servidor local, tô falando de você contratar um serviço, compra um domínio, compra um contrato, um plano de hospedagem e coloca, né, esse site no ar e se joga nesse mundo da internet. E eu acho que essa é a melhor forma de você aprender. Então, transforma esse teu website em teu livro de estudo. Então, aí você poderia, só com isso, já aproveitar uma série de conceitos dessa internet, que seria arquitetura cliente, servidor, DNS, domínios, para colocar o FTP, tudo isso que encontra, né, a internet. Tá, mas vamos mexer, então, nesse tal de WordPress e sem medo de quebrar. Então, é o teu site, você pode fazer o que você quiser, rabisca, esquece um pouco o que o pessoal falou ali de segurança, esquece, entende que isso aqui é um material de estudo, certo? até o teu caderno. Então, taca em pau. Isso é mesmo mesmo. Vai lá, mexe, vê como é que funciona, o que é isso, o que é aquilo. Uma coisa de curiosidade mesmo. É assim que você vai desenvolver essa tua nova habilidade, essa nova competência que você quer adquirir. Que é aprender a programar, que é aprender a produzir conteúdo para a internet, adicionando, sei lá, novas funcionalidades a um site mais simples e um pouco mais além do que simplesmente baixar um template e reproduzir alguma coisa pronta ali. Bem, missão de caso, segunda missão, é justamente fazer isso, brincar, criar suas páginas, post uma página de blog, procura documentação, tem muita coisa para o WordPress ali, isso é legal, muita coisa em português também. E você vai perceber que você fizer um painel administrativo ali e ele vai alterar o comportamento do teu site ali para o usuário. Então, só aí você vai entender talvez um conceito hoje que a gente usa muito, que é a coisa do back-end e a do front-end. Quem já levantou um WordPress, já viu que tem aquela tela administrativa, entenda aquilo de grosso modo como o back-end do teu site e quando, na parte da visualização do usuário, entenda aquilo como front-end do teu site. Então, é mais ou menos isso. Você só mexendo com essas coisas, você já vai ter uma noção também sobre o RL, páginas táticas, dinâmicas, uma série de coisas que compreendem o universo da internet. Tá, mas e a programação? Vamos lá, vamos chegar lá. Bem, começa a mexer no visual. Vamos começar primeiro a mexer no CSS, no estilo do teu site. O tal, entender um pouco do tal do HTML, CSS, não sabe o que é, tem material, vai lá no W3, discuss, esse é uma, é um ambiente que tem muita coisa, uma plataforma que tem muita coisa de web ali e no site do Maljor, que é um dos caras que manja bastante de HTML, CSS, alguém que começou a programar com 56 anos de idade e hoje se torna uma referência. Javascript em CSS, já conhece. E aí a primeira coisa que eu quiser pra você, vai lá, o WordPress disponibiliza ali um campinho, já mexeu ali no admin, tem uma coisa chamada aparência, personalizar, que é um campo pra personalizar o teu template, e aí você, nesse campo aqui do CSS ali, adicional, você usa e abusa do teu estilo. Certo? Abusa e use do estilo e começa a mexer ali, brincar, vai entendendo o que é uma tag HTML, pinta ela, sei lá, um H1 ali de vermelho, tira, né, dá um, sei lá, faz o, se quiser, vai correr atrás também, entender um pouquinho como é que funciona, o CSS, o HTML, vai brincando ali. Tá bom, chega de estilo, vamos ter um pouco mais de atitude. então vamos mexer no código, onde é que fica, né, os arquivos do teu código, identificar onde é que fica esses arquivos e começar a alterar. E sem medo mesmo, vai lá, primeiro faz uma cópia, né, desse, desse teu template, só pra garantir, né, dizem por aí que os backups salva tudo, programador de bem, não sei se vocês conhecem a ideia do programador de bem, né, o cara que faz tudo certinho, né, o programador de bem, ele, o código dele é perfeito, né, o cara faz os backups, o programador de bem, ele não usa de esplenone, é um cara que manda, tá, enfim, segue, arrisca o código de ética, né, de conduta moral dos programadores, tem uma conduta moral, assim, livada mesmo. Só que ele só diz, né, que faz. E aí a pasta, você depois mexendo, vai aprender que, ó, tem um tal WP Contente ali, tem uma pasta chamada Tente, ali fica os teus temas, procura ali os arquivos e comece a brincar. Então, você primeiro vai procurar nos sistemas, fixa só naquilo que é HTML, só naquilo que você conhece, né, por enquanto, que é as tags, então foca nas tags, né, H1, a div, os links, as imagens, tudo que for, vai mexendo, vai trocando, troca um H1 por um H2, esquece o que o Luan falou do SEO aqui, porque, né, a sintaxe do SEO é importante, esquece tudo isso, aqui é um padrão, a gente tá aqui, mexendo, aprendendo, tá, depois a gente vai melhorando e vai ficando atento, né, aos outras coisas mais importantes e tal, mas vamos começar, todo mundo começa de algum lugar. Beleza. Então, aqui você já tá quase no front-end, né, você já sabe HTML, CSS, uma coisa que é legal, uma dica, a gente vai estudar a hierarquia dos templates do WordPress, saber o que é cada arquivo daquele, né, PHP, um AP de PHP, um single, um home, e aí você vai, nesses arquivos, né, você vai mexendo, vai brincando, sem medo mesmo. Tá, e aquelas perguntas, né, estranhas no código, tem um monte de perguntas que você vai olhar assim, né, que é o tal do PHP, né, e aí essas perguntas, elas têm umas respostas muito estranhas, que dão um monte de código, sem medo. Vamos enfrentar isso aí, tá, vamos enfrentar aí essas respostas estranhas aí. Tá, esse é o tal do PHP, essa é uma linguagem de programação que tá por trás do WordPress, né, a linguagem de programação é uma sintaxe de códigos, né, onde todas as instruções, né, elas estão, são marcadas ali, né, de funcionamento mesmo da plataforma, né, enfim, a dinâmica que é a funcionária do seu site depende disso, vai lá no Davi Descluso, dá uma olhada no que é o PHP, aprende ali direitinho o que é, o que são aquelas perguntinhas ali. Tá, aí agora a gente vai mexer um pouquinho com lógica de programação, mas não te preocupa que não é nada complicado, tá, porque com o WordPress tudo é bem simples. Estruturas de controle com o WordPress, eu me lembro quando eu estudava lógica de programação quando eu fui começando e era muito difícil pra mim entender o conceito dessas coisas todas, que era tudo muito abstrato, estrutura de controle, estrutura de repetição, loop, eu ficava, meu Deus, o que é isso? E aí, putz, a minha sorte foi que encontrei o WordPress, porque se eu não tivesse encontrado o WordPress, olha, só estudando, assistindo a aula do meu professor ali de web, não ia funcionar, porque é ali que eu fui fazendo, eu fui brincando, transformei o WordPress de fato no meu caderno de estudo. E aí você vai ver que, tipo, tem uma série daqueles arquivos lá que são utilizados pra exibir diferentes conteúdos do teu site. Então tem um arquivo lá que é o Paulo 5.php que exibe só o template do post, né, aquele tipo de conteúdo lá que vai no blog. Tem um page.php, né, e aí você pode aproveitar uma um recurso, né, já do WordPress pronto pra poder brincar com essa coisa de estruturas de controle, né, de programação, que é a tal da conditional tags, ou seja, que é criar, montar condições pra, sei lá, exibir ou não o conteúdo, certo, pra fazer ali uma rotina diferente, pra mudar o comportamento um pouco diferente ali daquela tua página, né, então você pode usar essa estrutura pronta ali. E aí é bem esse código aí, é meio, tem aquela pergunta ali, condição, meu código, você dá uma olhadinha lá na internet, lá no W3School, lá você vai entender mais ou menos como é que funciona e aí você vai usar essas linhas aqui embaixo que são chamadas funções, que é home space, isso ele tá dizendo o seguinte, se for fácil, faz uma coisa, se não for, faz outra. Então isso é uma estrutura de controle, é uma coisa bem simples, é um if. Isso pra quem é dev é meio que chover no malhado, assim, mas, sei lá, tem muita gente que não é dev e a ideia justamente é essa, tipo, você pode fazer modificações, você pode alterar o teu ambiente, né, e pode, quem sabe, até almejar essa carreira ou quem sabe, sei lá, não depender mais do desenvolvedor, você mesmo pode ser desenvolvedor, você pode ter essa liberdade, essa autonomia pra estar mexendo, construindo o teu ambiente da maneira como você quer, basta ter a força de vontade e se arriscar e ir mexendo nessa coisa sem medo mesmo. Então essas são as talcas condições que tem um monte, você vai no Codex, tem um monte de coisa. Tá? Ó, aqui ó, vai no Codex, tá, e aqui estamos aqui na função do WordPress, e a função é uma ideia de programação também, pra mim foi muito difícil de entender, e eu também estou na função do WordPress, poxa, desde a semana passada, com esse negócio, então vamos na função aqui, bem cedo, né, e a função é um, tá aqui, é programador, ela é uma subrotina, ela é um trecho de código, e você pode usar ela em diferentes lugares, então você repete aquilo, então você chama aqui um lugar, chama aquilo em outro, coloca aquilo, e ele vai executar aquele código em diferentes lugares, quando você, né, adicionar ali essa função, que seria, sei lá, tipo essa condicional técnica, isso vai retornar alguma coisa, vai executar alguma coisa pra você, e tá lá, essa é uma função do WordPress, o WordPress trabalha bastante com função, entender essa ideia de função, bem, os programadores diferentes dizem que usa bastante função, e aí é o amor e o primeiro loop, o loop é o coração do WordPress, o Santarão do Corp, o loop é o coração do WordPress, é como tudo funciona, a história do WordPress começa com um sistema de publicação de página pessoal, o blog, e o blog é um loop, um loop, o que é um loop? tem lá uma roda girando, e vai toda vez traz alguma coisa pra você, e aí tem uma página de vai, sei lá, vai trazer dez publicações, tem um loop ali que repete aquele conteúdo dez vezes e vai colocando ali pra você, sei lá, dez vezes, então, meu blog é um loop, e aí esse é o tal do cargo, é o loop, esse é o loop simples do WordPress, evidentemente que tem umas coisas bem mais complexas, dentro do loop, mas se arrisca, e aí, identificou o loop, tudo que tiver ali dentro do loop, começa a mexer, você pega a HTML e começa a trocar, troca, já vai mexendo pra ver como é que se vai alterar o comportamento que você traz, pra você entender mais ou menos como é que esse loop tá funcionando. Bem, aí a gente pode também aproveitar a ferramenta pra aprender muito mais coisas da nível de programação, né, e, enfim, daí são algumas dicas, por exemplo, de banco de dados, né, você tem uma classe que é da WPQuery que faz consultas, né, que você pode usar isso na construção dos teus loops, você tem uma classe da WPBT que você chama, faz uma conexão direta com o banco de dados, tem uma série de coisas que você pode fazer, a JAX com o WordPress, não, não, não é legal, a JAX faz com o JavaScript mesmo, é bem chatinha de fazer com o WordPress, tá, a orientação, objeto, a ideia, o conceito, né, quando você estancinha uma classe, transforma aquilo num objeto, até o próprio, né, do Query e tal, então, eu percebo, reconheço ali, sabe, um potencial muito importante no ensino desses conceitos dentro da própria plataforma, né, só as pessoas se arriscarem, né, a mexer, a fazer aquilo funcionar de um jeito diferente do padrão, que eu acho que vocês podem tirar um proveito muito melhor, né, enfim, pessoal, a nível de conhecimento pra vocês, tá, e pra mim, dentro disso tudo, dentro do que o WordPress é, e daí quando eu falo WordPress, eu falo da plataforma, assim, do sistema, eu falo de todo o conjunto do WordPress, né, a documentação, uma comunidade, eu identifico hoje o WordPress como a maior comunidade de learner do mundo, e funciona, certo, tem muita gente ali que ajuda, sabe, tem material pra caramba, tem documentação, você tem a própria ferramenta, certo, tem, sei lá, template, plugin, tudo isso, fórum, né, tudo isso constitui o próprio sistema de MAD, se você reconhecer, né, todo o teu trabalho, o trabalho que a gente faz no dia a dia, a gente está inserido dentro desse universo, né, que é uma comunidade, uma grande comunidade de aprendizagem, né, daí eu trago uma ideia, que é de um cara chamado suíço, Edirne Charles Wenger, ele chama de comunidade prática, e é o que eu reconheço a nível da comunidade do WordPress, né, uma comunidade prática é caracterizada por um domínio compartilhado de interesse, todo mundo tem o interesse, ali, é o incomum, né, que é a plataforma em si, que é o desenvolvimento web, e tal, onde esses membros interagem, aprendem juntos e desenvolvem um repertório compartilhado de recursos, então é bem, e é a comunidade de learn do WordPress, a comunidade do WordPress, mas acho que sobre comunidade vai ter aí uma palestra aí do Google, e ele sabe mais disso do que eu. E é isso, ensinar é aprender a mesma coisa, né, quem começa aprendendo, enfim, logo vai reconhecer o valor desse conhecimento que adquiriu com outras pessoas, e aí também vai devolver isso, né, uma coisa não existe sem a outra, né, ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam por si e imediatos todo mundo. E é isso.